A União dos Municípios da Média Sorocabana realizou em Ourinhos, no centro-oeste do estado, uma reunião para discutir a possível compra de doses da vacina contra a Covid-19. A proposta é conseguir pelo menos meio bilhão de doses. A reunião teve a presença dos 14 prefeitos da micro-região de Ourinhos, que fazem parte do consórcio de municípios para a compra de vacina contra a Covid-19. Além também da participação do consórcio de municípios do norte do Paraná, que está interessado em participar desta compra. E empresários, que também têm interesse de entrar no rateio para imunizar funcionários. A UMS recebeu uma oferta de uma empresa árabe, que irá fornecer essas 500 mil doses de vacina da AstraZeneca. A empresa irá vender cada dose da vacina por 9,75 dólares, um total de 27 milhões de reais, que corresponde ao valor convertido de mais de 4 milhões de dólares. Mas para a compra dessas vacinas ainda dependerá de viabilidade financeira e acertos burocráticos. Os prefeitos chegaram à conclusão que só com os municípios da União não será possível chegar a este valor. Por isso, a UMS está aceitando apoio de outras cidades, consórcios e empresários que queiram contribuir com valores para alcançar a quantia. Sendo assim, ainda não há uma data para definição e nem mesmo para a chegada dos imunizantes. Mas assim que a compra for oficializada, a entrega das vacinas aconteceria em até 20 dias. Tem organizações, tem empresas, tem muita gente se organizando para fazer aquisição de vacinas. A gente sabe que hoje a vacina é destinada aos governos, aos países, para que os ministérios da saúde façam ali a campanha nacional de imunização. Mas em algum momento, quando ali a situação estiver um pouco mais tranquila, acredito eu que algumas entidades e empresas poderão fazer a compra da vacina para imunizar, principalmente funcionários. A gente tem que priorizar primeiro o Ministério da Saúde e tem que receber essas vacinas para poder dar sequência à campanha. Porque senão, se todo mundo quiser comprar, vai faltar vacina. Já falta, já não tem. O governo vive falando aí que mudando prazos, agora jogou para setembro a imunização do grupo essencial, o prioritário. Então, se não tem vacina para os governos, para os países, como que a iniciativa privada e outras entidades vão fazer a compra? Então, por isso, tem que esperar uma coisa de cada vez. Mas a mobilização é importante, a discussão a respeito é legal, a conversa, manter ali o diálogo, separar o dinheiro, deixar ali, porque num segundo momento, se isso for permitido, as pessoas já vão estar organizadas e vão auxiliar na campanha de vacinação. E aí, pessoal? Antes de sair do vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação, comenta o que você achou, dá aquele joinha especial, combinado? Um abraço!